Uma mulher matou o marido, ainda ateou fogo no corpo, depois de assado ela guardou o corpo debaixo da própria cama, aí ela arrumou um paquera, levou o homem pra casa, o homem sentou na cama, aí foi que o negócio começou a feder. E quem foi lá? Foi o time do Itéreo! Tá todo mundo desafinado, quem? Oi? Ah, legal. Ela foi, é? Ela me deixou no mesmo. Ah, ela, a Elisa tá se drogando. O anjinho lá. O time do Itéreo! Lucas Mobile, direto. Meu Deus do céu. Imaginem, acompanhem comigo. Eu vou fazer um filme na sua cabeça agora. Presta atenção. Imaginem essa senhora saindo a madrugada dessa casa. Assim. Imaginem. Imaginem. Do nada. Ela saindo de... Imaginem. Imaginem. E o marido. E o marido dela. Ela assou o marido dela. Depois de assado, botou embaixo da cama dela. Eita! Eita! Se não é mais meu, não é de ninguém. E trouxe o namorado pra casa. Outro, outro, outro! Eita! E a Elisa aí reclamando da vida. Aí, o que que acontece? O que que acontece? O rapaz que foi pra... Foi, foi, né? Foi contra ela. Imagina, encontro de noite. Deus me defende, me livre. Imagine você numa casa de vizinho. Você tá visitando uma casa. Imagine. Imagine você visitando uma casa. De um amigo seu. Você vai passar o final de semana. Num sítio. Uma granja. Final de semana. Aquelas casas antigas. Corredores longos. Duas da manhã. Você teve sede. Vontade de tomar água. Você não quer acordar o dono da casa. Você, por conta própria, resolve ir até a geladeira. E você sai do seu quarto em silêncio. Na cozinha, você encontra ela. E aí, e aí, e aí, e aí. E aí, e aí, e aí, e aí. Vamos lá, mano. Eu aprendi. Infarto. Morte. Morte. Você pode me explicar por que esse... 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 Eu não pedi... Eu não... É susto. Cala a boca. Não faça isso. Você assusta assim. Não perca seu emprego, não. Você está... Está há quantos meses aqui, meu filho? Você... Não precisa... Morte, não, mostre, não, mostre, não. Quanto, quanto, vá. Enquanto ele soma, eu vou contando. Então, imagine. Ele não sabe contar? Ele só... Nove meses. Imaginem. A frieza dessa mulher. Agora, eu imagino as colegas na cadeia. Ela de madrugada na cadeia. Ela de madrugada. As amigas disseram a ela saber que ela matou o próprio marido. Ela tirou fogo no marido. Escondeu o corpo. Levou outro para transar em cima da cama dele. E quando o namorado sentou e disse... Venha, meu amor do inferno. Subiu aquela gatinha de defunto. Parece que abriu as portas do carro do IML. E o cara olhar assim e disse... Minha filha, que chulé é esse? Olhar embaixo da cama para tirar o sapato e encontrar o homem queimado. Olha que situação. Deus me livre. Já está reservado o lugar.